Oi gente, tudo bom? Tô aqui de volta pra fazer mais um... Tá me avisando? Amém? Tô aqui de volta pra fazer mais um vídeo de comprinhas pra vocês. O último vídeo vocês gostaram muito e aí eu falei que eu ia deixar acumular e voltar pra mostrar pra vocês. Mas esse salário aqui não! Que não era pra deixar acumular, que era pra eu vir mostrando sempre que eu comprasse alguma coisa. Então eu vim mostrar pra vocês... Fazendo barulhos. Então eu vim mostrar pra vocês as poucas coisas que eu comprei e ganhei esse mês. Esse mês e o mês passado, né? Porque a gente tá em agosto, juro também. Enfim. E são poucas coisas, mas como vocês gostaram muito, o último vídeo eu vim mostrar pra vocês. Gente, tô com muito sono. Se eu tiver um pouco de ururu, é só o doce sono. Do negócio sono, porque a gente tá dormindo. Mas todos aqui, não é? E daqui a pouco fica de meio. Vou começar falando com o que tem menos, que é maquiagem. Eu recebi duas coisinhas da China, que eu achei que nem ia chegar, mas chegaram. E tem outras coisas, outros pedidos que eu fiz, mas que não chegaram ainda. Então, quando chegar, eu mostro pra vocês. Uma eu mostrei no vlog, que foi a Naked 2. Acho que todo mundo sabe, mas não custa falar. Que é falseta, né gente? Porque se eu recebi da China, China, tá. Aí teve até uma das minhas leitoras, seguidoras, não sei como que eu chamo vocês, amadas. Que comentou aí embaixo que, atrás da Naked dela original, tá escrito Made in China. E eu fui olhar na minha Naked original que eu tenho e tá escrito Made in China. Porque, gente, tudo é fabricado na China hoje em dia, tudo. Enfim. Aí ela é assim, ó. Ups, deixa eu virar pra não mostrar as boas. Ah, minha unha tá por fazer. Mas é porque o sol já tá vindo embora. Se eu fosse fazer a unha, eu não ia conseguir gravar vídeo. E, gente, eu usei ela pra fazer a maquiagem da formatura da minha amiga, que teve no final de semana passado. Eu usei em mim, usei nas minhas amigas e é super pigmentada. E eu amei. Tem algumas que não são muito pigmentadas. Tem duas sombras aqui que eu achei meio... Mas o resto é, tipo, bem pigmentado mesmo e eu gostei. E aí, essa semana chegou... Tá chegando, assim, gradativamente. Um de cada vez. Achei que fosse chegar tudo uma vez. Chegando um de cada vez. Um Bahama Mama. Olha, que é um bronzer da Debalm, super famoso. A corzinha dele é assim, ó. Eu usei ele hoje, mas eu confesso que eu tenho um pouco de medo, gente. Ó, eu usei ele hoje. Não sei se tá dando pra ver. Com coisa de pele. Eu tenho um pouco de medo de dar alguma reação na minha pele, sei lá. Mas, experimentei, gostei. Ele é bem escuro. Mais escuro que o Lula. E ele é bem o taco. Eu não tenho o original, então eu não sei falar se é igualzinho e tal. Mas, é bom. Julho tava em promoção em todas as lojas aqui da minha cidade. No shopping e tal. E daí eu fui andar pra procurar as coisas e tal. E não achei nada. Uma das lojas que eu adoro comprar é a Azara. E eu fui e não achei nada bonito. Nem na promoção, nem na coleção nova. Tem vezes que a Azara tem muita coisa bonita e tem vezes que não tem nada bonito. E o que eu gosto muito da Azara, eu sempre me apaixão, são as bolsas. E aí, eu saí de lá sem uma peça de roupa, mas como bolsa. Eu comprei essa bolsinha média. Ela parece muito pequenininha, mas ela cabe um monte de coisa aqui dentro. E eu achei ela super bonitinha. Porque eu não tinha uma bolsinha marronzinha, assim, tipo... Pra usar numa festinha de tarde, alguma coisa assim, sabe? Eu só tinha a bolsa muito noite. Não tinha uma bolsa tarde. E agora, eu simplesmente tô usando ela todos os dias. Toda hora. Porque eu tenho preguiça de trocar de bolsa. Acho que eu já falei isso pra vocês. Tenho muita preguiça de trocar de bolsa. Aí, eu fico com ela 24 horas por dia. Tô usando de dia, de noite. Aí, quando a Azara começar, até com a faculdade, eu vou com ela. Aí, a faculdade já acaba em dois segundos. Mas, às vezes, me cobraram falar preço, né? Essa bolsa aqui não tava na promoção. Ela foi R$99,00 lá da Azara. Mas eu achei o acabamento dela muito bonito. Gostei, levei. Agora, de roupa. Já vou falar do vestido. Esse vestido, eu comprei pra formatura da minha amiga. Em específico. E eu queria um vestido que eu pudesse usar outras vezes, né? Que não fosse um vestido tão... Ele é marcante. Mas que não fosse um vestido tão marcante. Tipo, vermelho, com decote nas costas. Não sei o que lá. Que eu nunca mais pudesse usar. Daí, eu saí pra comprar... Pra procurar com as minhas amigas. E eu não tava achando nada, nada, nada. Aí, eu cheguei numa loja. Lá no centro da cidade. Aqui na minha cidade. Que vende roupa de marca também. Tipo, rosa chá, essas coisas. E achei esse vestido. E me apaixonei. Ele não vai conseguir... Não vou conseguir mostrar ele no vídeo, né? Obviamente, porque ele é bem longo. Mas eu vou colocar uma foto aqui do lado. Se você ainda não viu lá no Instagram, me siga no Instagram. Mas eu vou colocar como que ele fica aqui no corpo. Ele é lindo, gente. Ele é de bandage. Maravilhoso. E ele não tem uma marca. Entendeu? E eu comprei nessa loja aqui em Uberlândia. Muita gente me perguntou. Muita gente me perguntou. Comprei na loja que chama Amite. Aqui em Uberlândia. E eu com certeza vou usar outras vezes. Eu não tenho essa loja de usar alguma vez. Não vou usar de novo. Claro que se ele fosse muito marcante. Bordado, sei lá. Talvez não desse pra eu usar. Mas eu tenho certeza que eu vou usar ele em algum casamento. Ou em alguma outra ocasião. Com certeza. Daí, eu e minha mãe estávamos no shopping. Passeando. E entramos na Leliz. E é uma loja que minha mãe adora. E eu adoro também. Porque as roupas de lá tem muita qualidade. E de vez em quando você acha uma roupa com preço mais ok. A promoção de lá principalmente é maravilhosa. Fica de olho na coleção da Leliz. E essa coleção nova deles, gente. Está simplesmente maravilhosa. Não tenho o que falar. Eu fui procurar vestido. Porque eu não tenho muito vestidinho. E eu queria mais vestidinho. Porque é uma coisa tão simples, né? Você bota no corpo. Pronto. Não precisa pensar em combinação nem nada. E eu fui procurando vestidinho. E eu me apaixonei por tudo. Tinha calça flare. Tinha batinha. Tinha um monte de coisa com essas estampas maravilhosas. Então eu vou mostrar. Esse vestido eu também usei já. E coloquei foto lá no Instagram. Ele é aquela manguinha assim, ó. Que o ombro fica aparecendo. Também vou colocar foto aqui do lado de como ele fica no corpo. Porque não dá pra aparecer muito assim. Não dá pra... No vídeo não aparece muito, né? E daí ele prende aqui na cinturinha. Ups. É, ele fica presinho aqui na cintura e solta, sabe? Mas, gente, olha essa estampa. Olha esse detalhe rosa que tem aqui. Que maravilhoso. Eu apaixonei nesse vestido. Esse vestido foi uns 300 e pouquinhos. Ai, é super barato? Não, não é. Mas pra Lelisa eu achei barato. Eu achei em conta, assim. Tinha vestidos lá que eram muito mais caros. 600, 900 reais. Esse foi 360, 330, uma coisa assim. Ele é muito lindo. Vou deixar a foto passando aí pra vocês. Daí, o outro vestido que eu comprei na Lelis. O outro vestido que eu comprei também foi da Lelis. E eu queria o vestidinho, gente. Igual eu falei pra vocês. Não queria outra coisa, não. E aí eu comprei este aqui, que eu ainda não usei. Ele tem essa golinha mais fechadinha aqui, sabe? Como é que a gente faz isso com a boca? E ele tem um pequeno da cotinha aqui, mas que nem chega na altura do peito. Olha, a etiqueta tá nele. Ele ainda tá com a etiqueta até. Mas só não tem o preço. Mas eu também sei que ele foi 300 e pouco. E ele tem bordados na barra dele, gente. Vou ter que levantar pra mostrar. Olha aqui. Dá pra ver? Ele é muito lindo, gente. Ele aperta aqui na cinturinha, ó. E não vai mostrar pra vocês, né? Obviamente. Mas fica lindo. Eu não sei quando eu vou usá-lo, mas eu tenho certeza que eu vou usar muito. E ele é muito lindo também. Foi na média de 300 e pouquinho. Comprei esses dois na Lelis. E de roupa foi isso, gente. Três vestidos que eu comprei. Roupa. E agora sapato. Que foi a louca do sapato. Eu comprei esse sapato aqui na Schutz. Que eu me apaixonei por ele. Eu tava no Instagram e aí apareceu esse sapato. Que eu sigo a Schutz e daí apareceu esse sapato. E eu falei, meu Deus. Meu coração. Eu já lembrei daquele vestido com detalhezinho rosa. Falei, eu preciso desse sapato pra usar com aquele vestido. Que vai ficar maravilhoso. E é esse sapato. Gente, esse sapato é a coisa mais linda desse mundo. Dá pra ver? Ele fica muito lindo. E na foto que eu coloquei do vestido pra vocês vai aparecer ele no pé. Ele fica lindo no pé. Os detalhes são maravilhosos. Eu usei ele no dia da missa com aquele vestido azul com detalhe rosa. E usei no dia do baile com o vestido preto. Porque eu ia usar outra sandália, mas que não deu certo. Aí eu coloquei essa daqui porque ela nem aparecia. E não, ele não é confortável. Como ele não tem meia pata, passa um tempinho e você já tá sentindo dor no pé. E outra, esses negocinhos aqui, esses trançadinhos, parece que quando você vai ficando muito em pé, seu pé incha. Então, você que aperta o pé da gente, não tem mais. O meu dedinho aqui do lado, sofria tanto que teve uma hora que eu puxei o dedinho pra fora. Eu mostrei pras minhas amigas e falei, vou ficar com o dedinho assim, ó. Tipo assim, sabe? Pulando pra fora, porque não tá dando. Então, passou tipo umas duas horas de baile, ou mais, umas três horas de baile, eu tirei o sapato. Mas ele é maravilhoso, entendeu? Às vezes a gente tem que aguentar o sofrimento porque ele é maravilhoso, não tem base. E esse sapato, ele custava 430, eu acho, se eu não me engano, 430 reais. Só que como eu comprei no mês de julho, que é o meu aniversário, e foi a segunda compra no mês de julho com o meu cadastro, eu ganhava desconto. Então, eu ganhei desconto e ele saiu por 390, eu acho, 400, uma coisa assim. Ele é lindo, ele é caro, é, mas ele é lindo, é maravilhoso, eu me apaixonei. Quando eu me apaixono por uns sapatos, é uma coisa que eu não tiro da cabeça. Eu vendo meu urso, aquele ali que tá ali do lado, vocês não tão vendo, mas eu compro sapato. Não, tô brincando, eu não sou assim. Daí, como julho foi meu aniversário, meu namorado foi lá na chute comigo e falou, escolhe. Qualquer homem é prático, né? A mulher sai, fica procurando presente, ai meu Deus, será que ele vai gostar disso? Ai meu Deus, será que ele vai gostar disso? Que como faz? Cata-se, vai lá na loja e fala, vai minha filha, escolhe. Foi isso. Ai meu namorado me levou lá e falou, escolha um sapato. E eu pensei logo num sapato pra usar com o meu vestido no baile, porque eu ainda não sabia o que usar. Só que eu não pensei muito bem. E ai eu escolhi esse sapato aqui, ó. Não sei já, esse modelo é tipo bem conhecido na chute, porque é limitação do Yves Saint Laurent, né? Que a chute, a gente chama a chute, mas a chute adora copiar, né? Vamos deixar claro aqui. E eu sempre amei esse modelo da chute, mas eu não sabia se eles iam tirar de linha. Sempre amei. Achei maravilhoso. E daí tem o tamanho dele, grandão, que o salto é tipo, deste tamanho. E tem o modelo que o salto é mais baixo. E daí eu escolhi o que tem salto mais baixo pra ser mais confortável, já que eu já tinha comprado sandália que não é confortável, né? E o salto dele deve ser uns 10 centímetros, eu acho. 9 centímetros por aí. E eu tinha comprado ele pra usar com um vestido preto. Mas, gente, não ficou bom. Porque ele é muito esporte, sabe? Ele não é uma sandália delicadinha. Então ficou, não um ornuco vestido, aí eu não usei ele. Mas é uma sandália tipo, super básica, que dá pra usar com qualquer roupa. E era um modelo que eu sempre fui apaixonada na chute e sempre quis comprar. Que é o modelo Yves Saint Laurent. Não chama isso, tá, gente? Mas eu apelidei de modelo Yves Saint Laurent. Agora, o preço dessa sandália, eu não sei porque foi presente. Não é mentira. Eu sei porque eu sempre quis cobrar essa sandália. Ela custa 390 reais, se eu não me engano. Trezentos e poucos reais. E muitos reais, né? Então é que, oh meu Deus, venha usar sandália aí. Daí fui no shopping, lindo dela, fazendo sei o que lá. Não sei o que que eu ia fazer lá. Passei na frente da Emporio Naca. E vi uma imitação do Valentino. A pessoa gosta de imitação, né? Já ficou de olho na imitação do Yves Saint Laurent, na imitação do Valentino. Sabe aquele sapatinho do Yves Saint Laurent? Do Valentino, cheio de taxinha, que ficou febre há um tempo atrás? Agora nem é mais tanta febre. Eu vi, era idêntico, era maravilhoso. Falei, quero. Aí fui, entrei. Só que não tinha, vou ver se eu coloco a foto dele aqui. Não tinha o modelo que eu queria no meu número. Porque todo mundo causa 36, né? Então acaba assim, sabe? Não tinha 36 naquele modelo. Daí, só tinha o 36 nesse modelo aqui, ó. É exatamente esse sapato, o que eu tô falando. Só que os detalhes dele aqui na taxinha eram bege. As tirinhas eram bege. E as taxinhas eram douradas. E eu gosto muito mais de coisa dourada, gente. Eu amo dourado, Inshallah. Adoro ouro. E eu não tinha gostado desse modelo aqui, quando eu vi ele na vitrine em si. Aí eu peguei e falei assim, ah, mas vou botar no pé. Eu tinha achado ele muito bicudo, tá vendo? Só que quando você coloca ele no pé, ele não fica tão bicudo assim. E eu amei ele no pé, achei super confortável. E ficou bonito. Minhas amigas não gostam. Tem gente que não gosta desse modelo, né? Eu acho que é ou amo ou odeio. Mas eu achei ele muito bonito. E o saltinho dele também é muito pequeno. Tipo, não muito pequeno. Mas é um salto confortável, sabe? Porque eu acho que não vai doer tanto o pé. Porque eu tenho um escarpal que me mata. Porque o salto dele é tipo 15, seu pé fica assim. Né? E esse aqui eu acho que não vai incomodar tanto. Óbvio que vai doer, porque não tem meia pata e o salto é fino. Mas não vai, tipo, parecer que tem um monte de faca enfiando no seu pé. Enfim, gente. Aí eu experimentei, amei esse modelo. E comprei ele. Ele custa 180 reais. Emporinaca não é uma marca muito cara. Então eu achei que valeu a pena. Daí, a moça falou que não ia chegar a reposição do outro, do outro modelo. Às vezes ela tava mentindo pra mim só pra eu comprar. Provavelmente. Mas enfim, eu gostei dele no pé. E eu acho o preço de lá muito bacana. E aí eu levei. Dá pra vocês verem os detalhes dele? Levei ele. Tô acompanhando vocês. O que que é isso? Em Memorinaca ainda, eu vi uma espadrille. Que eu não tenho nenhuma espadrille. E eu pegava da minha amiga emprestado. E eu acho que fica muito delicadinho numa festa de dia. Você colocar ela com o mexidinho. Fica bem... Né? Burichê. Bem escoladinho. E eu não tinha. E acho que precisa. Porque o verão vai chegar agora. E espadrille sempre vem com tudo no verão. E aí eu vi esse modelinho lá. Que eu achei bem parecido, inclusive, com os modelos da Achutes. Só que o salto é menor. A Achutes sempre tem uns saltos gigantes. O salto dele também não é mega ultra exagerado. Sabe? Tem a meia pata na frente. Ele é assim, ó. E tem a fitinha pra amarrar no tornozelo. Que fica muito delicadinho essa fitinha. Eu amo! E aí, o que aconteceu? Veio pra casa esse também. Esse aqui foi também 180 e poucos. Uma coisa do tipo. E eu achei ele muito lindo. Então eu fui a louca de sapato no mês de julho e começo de agosto. Foram quatro sapatos. Coisa que eu nunca faço. Verdade, gente. Nunca faço. Mas eu me apaixonei por todos eles. E um foi presente, né? Obviamente. Na verdade, o rosa também. Porque minha mãe pagou. E eu falei assim, mãe, paga. Porque meu cartão tá funcionando. Depois eu te pago. Até hoje não paguei. Mas mãe, eu vou pagar. Eu prometo, tá? É uma promessa. Eu prometo. Eu vou pagar. E foram essas minhas compras... Ah, eu queria mostrar meus... Eu não ganho muito presente de aniversário, gente. Nunca foi uma tradição aqui na minha família, gente. Ganhar muito presente de aniversário. Mas meus pais me deram o vestido. Meu namorado me deu a sandália. E eu ganhei das minhas amigas um colarzinho do Espírito Santo. Olha que fofo. A gente deu pra nossa outra amiga no aniversário dela em julho também. E aí elas me deram. E agora nós três temos. E falta a Nana. Nana, a gente vai te dar, tá amiga? A gente vai. No seu aniversário. Eu prometo. Seremos nós quatro. Peitos. Seremos nós quatro com o colarzinho. E é isso, gente. Se você gostou, dá muito joinha nesse vídeo pra eu fazer de novo. Comenta aqui embaixo o que mais vocês querem ver aqui no canal. Quais os vídeos que vocês querem assistir. Me segue lá nas redes sociais, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.